Pessoal, e aí tudo bem? Aqui é o Leônidas Leitão. Deixa eu falar pra vocês. Fizemos essa cobrança lá no Caetes, na Avenida Caetes, sobre esse fato que tá lá. A rua está completamente um caos, destruída, mal dá pra passar a moto lá, né? Imagina um carro. E tem carros lá, eles fazem lá cobracias lá. E é o seguinte, até quando isso aí? Até quando vocês vão fazer vista grossa, né? Fizemos a matéria, foram atrás do menino, depois abandonou e assim. Estão fingindo que não existe esse problema. Estão fingindo que não existe. Abdo não fala nada, vereador não fala nada, tanto de situação quanto de oposição. E estão lá recebendo seus salários, tudo tranquilo, legalzinho, chega final de ano, vai viajar e tal. E já a Seara fica assim, dessa forma, pô. Falta de respeito com a população. Estamos no ano de 2020, ano de eleições. Eu acho que esse pessoal não quer se reeleger, só pode. Não tem uma explicação pra isso aí. Não tem explicação pra essa situação aí, pessoal. E a gente vai cobrar sim, se tiver que gravar vários vídeos, se tiver que gravar vários áudios, vamos gravar, mostrar a irresponsabilidade que está acontecendo aqui em Jaceara. Você entendeu? Ah, e o Leônidas é polêmico, ah, que não sei o quê. Pô, como que não dá pra ser? Você está cobrando o pessoal, eles estão fingindo que o problema não existe. Aí depois me vem pra uma reeleição? Isso aí está errado, rapaz. Entendeu? E assim, cadê os vereadores aí que falam que lutam por Jaceara, pela população de Jaceara? Mentira. Porque vocês estão omissos agora. Vocês não estão dando ênfase. Vocês dão um gritinho e depois ficam quietos pra dizer que cobrou. A gente quer cobrança, né? E outra coisa, não é só nem desse local. A rua Partira aqui, no Santo Antônio, tem mais de dois anos que fizemos uma matéria lá e só está piorando a situação. Iluminação em Jaceara? Iluminação em Jaceara à noite? Esquece iluminação, não tem. Se você cobra ainda, aí fala que o material está chegando desde 2017, 2018. Infelizmente, é um caos e a verdade é essa. E a verdade, ela dói. Mas, não adianta nada. Não tem vergonha, não vem aqui resolver o problema, não vem falar aqui com o morador, não vem dar uma satisfação. A verdade é essa. Entendeu? E assim, pessoal. Estamos em anos de eleição. E vocês têm o poder de mudar isso. Porque eles estão, não estão nem aí. Parece assim que, pra eles, tanto faz como tanto fez. E a população está dessa forma aí. Estão à mercê desse caos aí. A verdade é essa. É mais um vídeo que a gente está gravando aqui. Se tiver que gravar a 10, vamos gravar a 10. Cobrando, de forma justa. Tchau, tchau. Obrigado.